Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda com os chefes de Estado e de governo do G20. O grupo dos líderes das maiores economias do mundo se reúnem neste sábado e domingo em Brisbane, na Austrália. A primeira atividade da cúpula foi no Palácio do Parlamento de Queensland, sede do poder legislativo australiano. O foco do encontro deste ano é o crescimento econômico global. Além disso, a geração de empregos, as mudanças climáticas, a epidemia de ebola na África e a crise na Ucrânia são temas em discussão na reunião do G20. E no centro de convenções e exposições de Brisbane, o primeiro-ministro da Austrália, que é o anfitrião do encontro, recebeu os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. A Austrália está a 12 horas à frente do horário de Brasília. A primeira plenária do G20 ocorreu na tarde deste sábado, lá em Brisbane, quando era ainda madrugada aqui no Brasil. O primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, defendeu uma agenda de reformas que favoreça os negócios, o mercado de trabalho e as infraestruturas. Os países membros do G20 representam 85% do PIB mundial, que é a soma de todas as riquezas produzidas. 80% do comércio global e concentram 2 terços da população do planeta. O G20 foi criado em 1999, após uma década marcada por turbulências na economia internacional. Além de resposta a essas crises, a formação do grupo foi uma maneira de os países ricos reconhecerem a importância dos emergentes. E após a primeira plenária, os líderes posaram para a foto oficial do encontro. Além da presidenta Dilma, também participam da cúpula de Brisbane, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, entre outros. A programação deste sábado do G20 teve ainda um jantar de trabalho dos líderes dos países com as maiores economias do mundo. Vamos acompanhar agora imagens que foram gravadas no momento em que a presidenta Dilma Rousseff e os outros chefes de Estado e de governo se deslocavam a pé para a Galeria Nacional de Arte de Queensland, onde eles jantaram e continuaram as conversas sobre as medidas para fazer com que os países voltem a crescer. E após o jantar, os líderes assistiram a uma apresentação cultural. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!